Olha a matéria sobre concurso unificado, inclusive concurso que muita gente estava aguardando, o famoso Enem dos concursos, o Cade Único. Prazo para pedir isenção vai só até essa sexta-feira. Então você que sabe que pode pedir isenção da taxa de inscrição, fique atento. O prazo termina nesta sexta-feira, dia 26 de janeiro. Inscritos no Cade Único, estudantes atendidos pelo Fies, ProUni e doadores de medula óssea estão dispensados do pagamento. Então se você está no meio desses critérios, é atendido por esses critérios, fique atento que a sua inscrição, a sua isenção, o pedido de isenção da taxa de inscrição só vai até essa sexta-feira. Lembrando que para todos os candidatos, as inscrições foram abertas na última sexta-feira e vão até o dia 9 de fevereiro. Aqui no portal você pode ver quem está dispensado da taxa, que são os seguintes candidatos. Que sejam ou tenham sido bolsistas no ProUni, que sejam ou tenham sido financiados pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o Fies, que estejam inscritos no Cade Único, no Cadastro Único, para programas sociais e que sejam doadores de medula óssea. Para os demais interessados em participar do certame, a taxa é de R$ 60,00 para vagas de nível médio e de R$ 90,00 para as de nível superior. Então fica atento aqui ao nosso portal metrópolis.com para você poder saber se você está dentro desses critérios para pedir a isenção da taxa de inscrição do Cade Único e as datas certinhas para você não perder o prazo de inscrição do Cade Único e poder fazer o seu concurso com tranquilidade.